Desde o século II, alguns cristãos já visitavam os túmulos dos mártires para rezar pelos que morreram, acreditando que eles necessitariam de orações, pois estavam passando pelo processo de purificação, conhecido como purgatório. No século V, a Igreja Católica dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos. No século XIII, esse dia anual passa a ser comemorado em 2 de novembro. O costume de rezar pelos mortos neste dia foi trazido para o Brasil pelos portugueses. As igrejas e os cemitérios são visitados, os túmulos são decorados com flores e milhares de velas são acesas. Para nós cristãos, nós sentimos que nós devemos vir aqui para homenagear os nossos falecidos. É uma data muito importante, pelo menos ao nosso ver. É uma data em que a gente também reflete e nos prepara para a nova vida. Desfazemos dos laços que nos unem à vida terrena para adquirir um laço mais firme e forte diante de Deus, que é a vida plena. É uma data que traz muita saudade ao coração da gente, porque é o dia que a gente vem para fazer uma visita aos entes queridos que já se foram. Nós, católicos, fazemos uma oração sempre para que a gente possa pedir a Deus para cada vez mais estar ao lado da pessoa que a gente sempre gosta e que já se foi, esteja ao lado de Deus. É rezar e pedir a Deus pela vida daquele que passou por essa terra e deixou aqui o seu testemunho. E nós sabemos que aqui também nós vamos morar aqui também. Mas e para as outras religiões? Como é visto o dia de finados? Para Alessandro, que é ancião da religião testemunha de Jeová, os mortos não ouvem e por isso não faz parte da doutrina este tipo de culto. Então a gente vê como o outro dia é comum. Nós temos a irmã de Jeová, nós temos a crença que os mortos não têm consciência de nada. Eles estão como que dormindo, esperando o dia que Deus vai ressuscitá-los para uma vida no novo mundo dele, onde não vai ter doença, não vai ter nenhum tipo de sofrimento. Poderia ser um dia normal, com todo mundo trabalhando, mas a gente respeitamos as crenças das outras pessoas, as pessoas acham importante, então não tem o que questionar isso. Para a religião espírita, a morte tem uma outra conotação. Como acreditam que o espírito tem uma nova chance de se redimir com uma nova reencarnação, eles não têm o costume de visitar os cemitérios para orar pelas almas. Quanto às homenagens no dia de finados, eles são favoráveis, desde que sejam sinceras e não apenas convencionais. E para a Ana, elas deveriam ocorrer, na verdade, não apenas um dia, mas sempre. O dia de finados, ele não tem uma relevância no sentido de comemoração ou registro. É um dia para nós, como qualquer outro. A gente entende como sendo, talvez até um pouco necessário, para algumas pessoas que só visitam ou só lembram daqueles que partiram nesse dia. Eu tenho certeza que eles gostariam de se lembrar as mais vezes, porque como a morte só atinge o corpo físico, aqueles que foram antes de nós, eles também nos têm na lembrança, assim como nós os temos. Então, eles gostariam de se lembrar as mais vezes. A saudade é um sentimento nobre, porque quer dizer que valeu a pena viver com aquela pessoa, mas nessas datas de importância social, de importância religiosa, que são Natal, Dia das Mães e outros, nós também devemos lembrar deles. Não critica, porque este é um momento de emoção, um momento de reverenciar os que partiram, que retornaram antes de nós, que todos nós iremos, mas realmente, se você olhar por esse lado, vai ser ali uma grande sala de visitas. Nós entendemos que não há morte, no sentido mais amplo, porque o espírito não morre. O que morre é a matéria, que é o nosso corpo, que é transitório, que está sujeito tanto à velhice, quanto às enfermidades, quanto aos acidentes. Então, isso é morte, mas não para o espírito. Este não morre, este se rejubila com as nossas vitórias. Então, quando você tiver uma vitória, pode saber que aquele que foi antes está feliz com você também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.